Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, deixa aquele like para ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante. Pois bem pessoal, me interessou ver essa gameplay, essa demo aqui do Gotham Knight, né? Então eu vou estar acompanhando aqui com vocês e vou dar a minha opinião. Então, infelizmente, galera, tem uma notícia ruim, né? As versões de Playstation 4 e Xbox One foram canceladas, esse jogo só vai sair lá nos consoles só para o PS5 e os Sirius, beleza? Então, vamos lá, sem enrolar, vamos estar vendo essa gameplay aqui para ver como é que é, como é que ela está. Acho que o som está bom, mas vou aumentar mais um pouco. Não sou fluente em inglês, pessoal, ele deve estar falando da gameplay, o que você pode ou não pode fazer. Geralmente é isso. Para o Megwing, é o seu glider, o trapezo voando. Os gangueiros do Regulador estão envolvidos em um crime de hack, então é hora de trazer alguma justiça vigilante para as pessoas ruins. Cada crime em Gotham Knight, joga como um mini-game game, com regras e objetivos opcionais. Cara, é... O estilo de combate é acrobático. Espera aí, a impressão minha é que o boneco deu umas deslizadas forçadas ali. Não sei o que o cara fica falando, a gente só quer ver o gameplay, não quer saber nada não. Cara, olha isso. Ó! O combate está parecido com... Home-Aranha. Caraca, mas copiaram na cara dura a maioria dos movimentos, hein, meu querido. E agora com outro personagem, né? Ah, co-op! Cara, espera aí, olha só. O gameplay do jogo não está ruim. Até agora eu não estou vendo, assim... Claro, vocês não vão ver com a qualidade que eu estou vendo. Tanto é que eu vou deixar o link na descrição. Mas eu não estou vendo nada de absurdo que esse jogo não possa rodar no Play 4 ou no Xbox One. Até agora eu não vi nada. Nada de absurdo, a não ser o nível de textura que provavelmente não está alto para mim, porque eu estou vendo um vídeo, mas para quem está jogando nativamente através do PC ou nos consoles novos, deve estar maior, mas basicamente o gráfico não está lá nessas coisas. Fora que esse é um Spider-Man piorado, né? Maneiro essa partezinha aí da coreografia dos tiros, mas... Isso aí está muito Homem-Aranha, esse boneco aí, hein, cara? Cara, esse andar está feio demais, hein? Ué, pensei que o outro ia vir bater. Oxe! Ah tá, agora foi. Iiii, para que fazer essa firula, cara? Cara, essa câmera grudada na bunda do personagem, para que isso, velho? Tomara que tenha a opção de você mudar a câmera, tornar um pouco mais afastada. Parou. Volta isso aí. Se a jogabilidade for... Olha essa câmera da parte da... Porque você está na moto, velho. Agora que nós temos prevenido os reguladores de roubando dados, vamos seguir o Red Hood por um pouco. O Bat Cycle é usado por todos os heróis e os Gotham Nights. Vamos ver o Red Hood chase-se a smuggling van, e a south-side-neighborhood. Great. O chithead está beat-up. A gameplay desse cara acho que está melhor. A rolada dele... A rolada desse cara, como ele faz para se aproximar dos inimigos, para bater, é mais natural do que o do outro maluco. O do outro maluco parece que vai deslizando. Ele quando fez assim de joelho, que fez assim, me lembrou, sabe o quê? Parece que eu estava jogando 007 do Nintendo 64 quando... Tudo bem. Naquela época era excelente. Você agachava com o boneco e deslizava. Não está descendo isso, velho. Até agora eu estou achando muito fraco. Não sei vocês, pessoal, mas... Estou achando bem fraquinho. Lembra o Batman, né? O jogo do Batman, essa paradinha de jogar aí. Ou o Homem-Aranha com a teia, né? O Batman, o Homem-Belfry, o Homem-Belfry. Essa próxima sequência é de cedo no jogo, como nós apenas descobrimos o Corpo de Alas. O Homem-Belfry, os caras não melhoram esse bagulho do boneco andar. O boneco andou igual um robô. Você não sente que é algo natural, velho? Porque o cara vai andar todo... Pai Deus, cara. Olha isso, cara. O Batman funciona o mapa da cidade e nos permite procurar desafios e avançar a história. Você pode fazer o upgrade do personagem. Pelo menos as skins são bacanas, né? Pelo menos isso. Não tem mais? Ainda não tem mais. Ainda não tem mais. Nosso artista, nossos caras ainda estão processando a perda do Batman. É... Pra quem sabe um pouco de inglês Vai tomar um spoiler nessa parte aí Eu entendi Sobre a questão do Batman Mas não vou falar aqui não Se você não entendeu pode passar batido Cara o gráfico não tá nada absurdo Que esse jogo não puder O nível de textura Eu mesmo olhando no vídeo Tá alto Mas é só isso Você não tem um gráfico que tu fale Uau Esse jogo realmente não roda no PS4 Mano Sei não velho Mais gameplay Eu tô achando que não vai ter como regular a câmera Porque tá sempre essa câmera Pertinho Isso não incomoda muito If this all powerful Court really is out there And it might be the ones Getting all those creeps out of Blackgate Which means They've been getting the way With murder for centuries I hear you Fingers crossed We'll learn more Of the Powers Club Meu Deus! O campo de visão dos caras é ruim pra caramba, velho. Pra não ver um maluco a essa altura, vindo dali, não há, velho. Tem que ser uma insegurança muito lerdo, mas é jogo, né? Oh, meu Deus, que finalização bosta, cara. Fazendo esse barulho, todo o cara não ouviu, hein? Eu não tô achando o gráfico do jogo feio, tá? Mas também não é algo, como eu disse, nada absurdo do PS4 não rodar. Vai mostrar o jogo todo? Vamos ver quanto tempo tem. Oito minutos. Nove, né, praticamente. Cara, esse maluco pegaram o Homem-Aranha e falaram assim, ó, vai. Olha. E aí E aí E aí E aí E... terminado. Desceu esquisita a escada, hein, meu filho Mas beleza Não vou implicar com isso, não Cara, ele vai dar o golpe e ele desliza literalmente pelo cenário, velho A trilha sonora até que é boa Eu espero não levar nenhum tipo de direitos autorais Ah, essa deslizada eu até aceito Ele veio correndo E depois ele deslizou Não foi igual outro cara que tava no golpe Daqui a pouco, pô, bizarro, né Não tá sentindo nada Ai Ai Carregou na hora errada Morreu feinho demais, hein Oxe Morreu não, tá em pé Tá maluco, demorou pra caramba pra dar o tiro Sinceramente eu esperava mais Não, 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 não Ih, tá na armadilha Ah 25 de outubro PS5 Series, Steam, Epic Olha pessoal Eu Falando por mim Se eu fosse dar uma nota pra essa demo Que eu acabei de presenciar É... Não sei Eu daria um 6,5 Eu acho Não sei se eu tô pegando pesado Mas eu acho que um 6,5 Assim, o jogo é bonito Não é nada de impressionante Nada que, tipo, a gente já não viu melhor em outros jogos A movimentação do boneco Claramente copiado na cara dura Tipo assim, o Spider-Man a gente sabe que se baseou um pouco No Batman Mas foi um pouco Os movimentos do Homem-Aranha O Batman não tem metade daqueles movimentos Só que esse cara aqui Quando eu tô vendo o combate daquele Do primeiro carinha Eu tô olhando O Homem-Aranha Sem vocês Mas enfim Achei A gameplay ok Parece ser divertido Gráfico bonito E a trilha sonora Boa Eu gostei Fora isso Não é nada de extraordinário Não sei o que vocês acharam Comenta aí embaixo No vídeo aí Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus